Bom, estamos de volta aqui com mais um vídeo de Constructive Simulator 3. Vocês gostaram, né? Pedido pra me trazer mais vídeos, né? Então, tô trazendo aqui pra vocês. Se curtiram, deixa um like aí pra me trazer e, né? Ajudar aí no canal, beleza? Bom, galera, hoje a gente tem um contrato aqui bem bacana. Então, por isso que eu tô com esse caminhão aqui, ó. Eu comprei pra gente fazer esse serviço. Que, cara, a gente vai dar uma construída aqui na nossa empresa de uma nova oficina. A gente não tem oficina, então a gente vai construir. Ó, vamos aqui no contrato. Aqui o contrato da oficina. Então, vamos aceitar aqui. Beleza? Bom, beleza. Agora a gente precisa ir ali, ó. Vai ficar bem ali a oficina. Então, ó. Vamos levar lá a nossa retro, né? Até lá. A gente vai precisar fazer alguma coisa. Vamos ver. Opa! Bom, estamos aqui. Deu invadida sem querer. Beleza. É, bem pensado. Eu incluí a oficina, a gente tá sendo a empresa. Beleza. Bom, basicamente ele falou que a gente vai precisar aí pra poder consertar os nossos veículos. Que a gente pode fazer aqui do lado do galpão. Bom, a gente vai ter que, cara, tirar essa terra daqui. Então, vamos fazer o seguinte. Será que eu consigo puxar o caminhão dali pra poder, né? Ajudar. Vamos tentar tirar essa terra daqui. Ó, vamos puxar. Eu contratei um ajudante. Ó, ele tá bem aqui no caminhão. Ele é meio competente. Vou falar pra vocês. Então, aqui. Eu mal chamei ele. Ele tá quase sendo demitido. Então, não... Não liguei muito. Fica quieto aí, irmão. Para, para. Aí, vamos tirar toda essa terra dali, né? Pra poder a gente fazer esse serviço. Mano, o que esse cara tá fazendo? Fica quieto, irmão. Aí, trouxe pra cá. Vai descansar, vai. Pronto. Só queria que ele trouxesse o caminhão pra cá. Vamos lá. Vamos remover toda a terra aqui, né? Pra poder a gente concluir o nosso serviço. Beleza. Terminamos aqui de tirar aqui todo o material que tinha aqui. Então, vamos sair aqui do local que a gente vai construir, beleza? Bom, já tá tudinho aí devidamente repartido, né? Então, basicamente, a gente vai precisar de... Tá aí lá, ó. Concreto, rapaziada. Então, vamos pegar o nosso caminhão aqui. Mas, antes disso aí, vamos dar uma... Deixa eu ver se eu consigo. Vamos dar uma dormida. Tá ficando a noite. Beleza. E agora a gente vai ter que estar indo... Bom, e pra poupar tempo, eu já trouxe o caminhão carregado aqui, né? Pra gente fazer esse serviço, né? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui ele numa posição... Meu Deus. Assim não, né? Posição melhor. Melhor que essa. Tá difícil. Aí, aqui eu acho que é uma posição boa. Acho que daqui dá. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos estender aqui um pouco a calha, né? Ó, que é essa parte aqui. Então, vamos um pouquinho pra frente aqui que eu preciso girar ela. Ó. Aí. Não, não. Sem querer. Gira a calha. Vamos, ó. Vamos ativar aqui, né? Pra começar a cair o concreto. Beleza? Então, enquanto vai caindo aí, ó. A gente vai indo pra frente. De olho ali no caminhão, né? Tentar colocar o máximo possível aí. Beleza? Calma aí, calma aí. Senão, vai pra fora. Então, vamos dar uma resinha aqui. E aí, vamos encher aqui o restante, né? Beleza? É... Concluímos aqui, ó. Essa parte, né? Então, vamos dar uma resinha aqui. Deixa eu mudar a câmera aqui, né? Ficar melhor pra vocês. Vamos tirar ele daqui. Cara, antes de qualquer coisa, deixa eu tirar esse carro daqui. Os veículos, né? Que estão atrapalhando aqui um pouquinho. Beleza. Aí, agora vai ficar melhor de trabalhar. Vamos voltar lá pro caminhão. Vamos sair aqui dessa área aqui de serviço. Sem bater, de preferência. Aí. Acho que foi, né? Beleza? Agora a gente vai ter que despejar nessa segunda área aqui, né? Então, vamos aqui, ó. Dar uma resinha. Aí, agora vamos despejar mais aqui. Despejar que tem que fazer esses dois... É meio que duas... Dois calçadão aqui de concreto, né? Vai precisar ir pra fazer aí a nossa oficina. Despejando tudo aqui direitinho. O máximo possível, né? Beleza? Calma, calma. Aí, agora vamos fazer esse lado aqui, né? Deixar aqui a grua. A grua, né? No real. Acostar mais um pouquinho aqui. Ficar melhor, né? Já dá pra ligar aqui. Pra terminar de jogar todo o concreto, né? E, bom. Terminamos aqui. Despejar todo o concreto que precisava. Vamos remover aqui o nosso... Nosso caminhão, né? Beleza. E, bom. Agora vamos precisar desses materiais aí, beleza? Então, seguinte. Eu vou fazer o pedido de todos esses materiais lá na loja. E já vou voltar quando tiver todos aqui, beleza? Bom, então aqui, ó. Seguinte. Eu tô aqui com a empilhadeira, né? Essa empilhadeira aqui eu já tenho aqui. Já entregaram todos os materiais aqui que a gente vai precisar, beleza? Então, vou fazer o seguinte. Vou tá pegando eles aqui, né? E levando pra lá, né? E levando pra lá. Já vou deixar tudo no jeito, beleza? Então, vamos indo lá fazer isso aí que vai dar trabalho, viu? Bom, rapaziada. Até me lembro de puxar aqui todos os materiais pra cá. Aparentemente, a gente vai precisar de uma grua. Que é esse braço aqui. Só que maior, né? Pra poder montar aí o galpão, beleza? Então, ó. A gente vai vir aqui. E vamos lá no revendedor de veículos. E vamos aqui alugar uma, beleza? Assim, eu não quero comprar porque eu pretendo comprar uma móvel. Então, essa fixa assim eu vou só... Tá aqui, ó. Vou alugar ela aqui. Beleza. E tá aqui ela já instalada. Eu já deixei aqui na posição de colocar nos locais. Vou só desamarrar aqui logo. Vou passar pra ela. Beleza? Bom, eu nunca construí, então... Nunca usei, na real, a grua, né? Então, calma aí. Vamos virar ela pra ali, ó. E vamos encaixar aqueles ali que ficaram sem encaixar, beleza? Bom, basicamente eu trouxe um errado ali. Então, eu vou ter que ir comprar ali, né? Mas faça isso aí rapidinho. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar essas daqui. A gente já tem, né? Economiza um tempinho aí. Bom, aí. E agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui a nossa empilhadeira. E eu vou pegar o material que faltou, beleza? Aí. Coloquemos aí o último. Beleza? Bom, foi montado. Beleza. Agora vamos ter que posicionar os objetos, né? Então, vamos tentar passar lá pra grua. Aí. Aqui. Agora vamos ter que trabalhar aqui na grua, né? Vamos pegar essa primeira parte aqui. Aí. Mano, é muito difícil, cara. Você dá uma enganada aqui com os comandos. A gente pega o jeito ainda. Aí. Vamos lá pegar as outras. Mais um. E vamos terminar todas essas outras aqui. Aí. Vamos encaixar agora a última, né? E. Foi. Concluímos essa parte, né? Se estiver cavando um buraco... É. Subir de nível. Beleza. Então, a gente vai precisar aqui de um balde de cimento. Então, vamos... Vamos alugar isso lá no... Coisa. Vamos pedir pra entregar aqui. Beleza? Bom, cheguei aqui com o balde de cimento. Agora, vamos ver aqui onde é que a gente vai ter que colocar ele, né? Vamos pegar ele com a grua aqui. Aí. Não sei exatamente onde é que tem que colocar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, tá. Entendi. Então, acho que eu entendi mais ou menos. Ah, tá. Entendi. Então, a gente vai ter que... Bom, a gente vai ter que pegar aqui o... Eu acho, né? Que é assim. O misturador. E colocar cimento ali onde... Onde vem pedindo, né? Que é no balde, né? Então, vamos dar uma rezinha aqui. Vamos tentar colocar o cimento ali. Aí. Vamos encher aqui. Ó. Exatamente isso. Vamos. Beleza. Agora, vamos lá para a grua. Vamos levantar. E vamos despejar o cimento aqui onde está pedindo. Vamos lá. Vamos mudar aqui e vamos despejar. Ah, era isso mesmo. Beleza. Agora, vamos encher mais. Vamos fazer em tudo isso aqui. Bom. Concluímos aí essa parte. Despejamos todo aqui o concreto. Agora, vamos precisar aqui de... MDF, madeira e palete de madeira. Beleza? Então, vamos colocar todos eles aqui. A gente já volta aí. Bom. Está tudo aqui. Coloquei tudo no local. Agora, vamos posicionar aqui tudo que a gente vai precisar. Beleza? Vocês podem ver aí. Vai ter escada, várias coisas que a gente vai precisar posicionar. Então, vamos colocar primeiro essa mesa aqui. Aqui. E... Subir ela aqui. E... Beleza. Ó. Estamos pegando o jeito aqui, né? Agora, vamos na escada, né? E... Escada aqui vai ser meio complicado, tá? Porque aí tem que encaixar perfeitamente. E... Será que a gente consegue? Mas aí, deixa eu dar uma... Aí. Aí. Boa. Agora, falta agora esses... Essas três... É... Vigas, né? Então, vamos colocar todas elas lá. Agora, vamos lá encaixar a última viga, né? Descer ela aqui, ó. E foi. Beleza? Agora, falta só as paredes, né? A gente vai ter que posicionar elas aqui certinho. Deixa eu ver se tem uma câmera melhor. Não. Não. Talvez essa. Essa aqui eu acho que dá pra usar melhor aqui. Aí. Beleza. Essa parte aqui é até tranquila, né? Aí, agora vamos pra última aqui. Opa. Opa. Calma aí, calma aí. Agora eu me confundi um pouco. Não vou. Cara, até pegar o jeito... Eu tinha até pegado o jeito aqui, mas... Um ângulo ruim pra mim. E complicou, né? Tranquilo. A gente vai devagarzinho aqui que vai dar certo. Aí. E a última. E é isso. É... Ganhamos vários de dinheiro. Contrato concluído. A oficina está pronta. Já pode... É... Já pode entrar em funcionamento. É... Bom trabalho. A partir de agora... Beleza. É isso. É... A gente concluiu. É... Cara... 43 minutos. Vocês estão vendo nem metade disso, né? Por causa dos cortes. Mas... É isso, rapaziada. Mano, contrato muito bacana. Eu não sei por que que eu vim parar aqui. Deixa eu voltar pra lá. Cadê? Não entendi por que que eu vim parar aqui. Mas beleza. Vamos... Vamos dar uma resinha aqui. Vamos olhar como é que ficou lá. Com ela concluída, né? Ó. Ficou muito bacana, velho. Nem parece que foi a gente que fez. Mas é isso, mano. Muito massa esse contrato aí. Bem legal. Trabalhoso. Mas, cara... Vai valer a pena aí que a gente vai poder... Não sei se a gente consegue entrar. Ah, gente. É... É a base, né? Então ele já vai consertar nossos carros. Nossos veículos aí. Automaticamente. E é isso, rapaziada. Obrigado aí. Todo mundo que assistiu. E acompanhou aí. Esse vídeo. Se gostou, sabe, né? Já curte aí. Pede que a gente traha mais vídeo pra vocês. Beleza? É isso. Tamo junto. Valeu. Fui. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma